E aí Só fala merda Você tá me filmando, claro a câmera Que vacilão, piada Impossível A totalidade de crescimento A sensacional e sim a cena Você tá ligado que você tá batendo meu armário Você vai desligar o risco e você vai me desligar. Tô tentando. Caralho! Caralho! Mas ficou melhor não! Sabe o que é isso? Eu não consigo parar de rir. Ai, eu sou um macaco! Eu não consigo parar de rir! Ai, eu sou um macaco! Eu tô muito com medo na puta, não. Na moral, eu depoio essa parede no Taptito. Eu fico se jogando pra fora da cama. Eu não juro pra fora da cama? Não, não lembra isso, não lembra a mão. Uhum. Ah, vou te fazer tudo aqui. Rápido, deixa. Vamo lá. 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 Você me deu um soco na cara. Sério, minha chusinha, você mandou a vacina virando daqui a pouco. Caralho, que moleque louco. Aí, pronto. Peguei aqui. Agora é simples. Aí, ó. Pra quem fala, que ele é ali. Ele é forte, tá aí, ó. Ué, cara. Eu tô caindo. Ué, né, que eu tô caindo. Eu vou cair. É, merda. . 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